E vão responder por homicídio qualificado os dois suspeitos de matar um empresário de 36 anos em Rio Preto. O crime que eu te mostrei ontem, né, no SBT Interior, ontem à noite, teria sido motivado por uma briga após um pequeno acidente de trânsito. Os dois suspeitos passaram por audiência de custódia, tiveram a prisão preventiva decretada e vão responder pelo crime de homicídio qualificado. Durante a ação, os suspeitos gravaram um vídeo do começo da discussão. Um deles chega a pedir para o empresário não tocar neles, mas de repente a filmagem para. De acordo com o delegado que investiga o caso, eles teriam jogado uma bombonier de vidro na cabeça da vítima. O outro estava presente no local, inclusive filmou o começo da confusão. Teria ocorrido um acidente envolvendo o carro da vítima e o carro de um deles, o mais velho, dentro da residência. O crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda, no bairro Jardim Primavera, na zona leste de Rio Preto. A mãe do empresário, Breno Alexandre dos Santos, de 36 anos, foi quem encontrou a vítima na sala, já sem vida. Ele estava nu e com uma marca na cabeça e perfuração embaixo do braço. A polícia foi acionada e as investigações chegaram até duas pessoas que estavam como empresário. A investigação segue, como foi decretada preventiva, temos 10 dias para concluir as investigações. Obrigado. Obrigado.